Olá, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Luan e sejam bem-vindos ao canal de Facas e Canetas e hoje estamos com Silent Hill HD Collection. E também, na verdade, a gente chama Gameplayzinha é também um teste de recepção de vídeo referente à placa de vídeo que eu vim adquirir agora. Que é uma HDMI, Video Capture, basicamente um pendrivezinho que a gente coloca entre a saída do videogame e o computador ou o celular. Estamos aqui com o Sardin Hill 3, né gente? Eu já estou falando pra caramba, mas enfim, já estou me adiantando ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que eu estou no outro mundo do shopping, se eu não me engano. É só um save aleatório que eu estava jogando outro dia e eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu já peguei a pérola estou justamente nesse lugar mesmo. Estou achando meio escuro, hein? Vou dar uma mexidinha no gráfico. Pronto! Botei um brilhozinho no vídeo porque, gente, estava enxergando nada. E se eu não estou, imagina vocês, né? Eu vou... Cara, eu nunca vim nessa porta e não adiantava nada. Eu não vim também porque não abre. Enfim, aqui na frente, nossa, tem cachorro, tem pêndulo, não tem a porra toda. Esses bichos são muito chatos. O cachorro eu levo na boa, mas o pêndulo, meu Deus, cara, sai daqui. Eita porra, eu estou capando pra caramba. Ai, abre isso. Muito bom, muito bom. Pera que eu quietinho, sem gravar gameplay, jogando na boa em casa, eu não erro nada, cara. Mas na gameplay eu sempre erro. Vou usar um... Um com a nome? Cadê? É isso aqui. É o Half Drink. Por que não é no amarelo pra ir pro vermelho e pra ir pro morto? Não é muito difícil. Ah, porra, fui reclamar desses bichores aqui. Ah, não, não. Buguei, buguei, buguei. Ah, anda logo. Vai pra frente. Isso, isso, isso. Eita, estou jogando mal demais. Mas enfim, com o tempo a gente vai acostumando. Eita, isso aqui não é porta não. Aqui também não tem. É ali na frente. É, cara, como eu peguei muito de supetão esse save aqui, eu não estava... Eu não tinha me situado onde eu estava, o que eu tinha que fazer, então. Acho que agora eu tenho que voltar... Ah, tenho que colocar a pérola. Eita, tem Nambi aqui. Tem Nambi, tem Nambi, tem Nambi. I become so Nambi... Sai daqui, porra. Ah, vai tomar bala. Ah, não aguento mais não. Esse bicho aqui tem que matar mesmo. Não adianta, não adianta. Que nem bandido, mas tem que matar mesmo essa porra aí. É que nem punheta. Tem que bater mesmo. Bora. Bora, porra. O bicho está me travando aqui. Legal. Gosto do gráfico desse cenário aqui. Na verdade, gosto do gráfico de todo o Salento 1.3, né? Eita, tá aí escondidinho. Peraí, corre, 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 corre. Vambora. Peraí, eu tenho que me situar. Não, nessa porra aqui não. Tá, é, tem que... Nossa, já carreguei isso, gente. Eu estava no normal. Tomei só uma... Ah, peraí. Tomei uma cabeçada. Ih, rapaz. Ah, é, tomei um ataque do... Ataque do... Do pêndulo também. Safado. Enfim, vambora. Eita, tô... Tô aqui nem barata tonta aqui pra subir. É, agora... É, pra subir não. Pra andar... Pra passar pela porta. Agora que a gente vai subir. Mas deixa eu ver aqui. É... É... É recarregar aqui, porque... Não vou usar mais pistola. Pelo menos não pra matar esses bichos. Agora é o Boyz, né. Que vai ser logo... Após a porta lá de cima. A única coisa que eu não gosto é dessas transições que tem, né. Que é uma coisa tão banal, cara. Tipo assim, mano. É transição pra eu cruzar metade da escada. Mas tudo bem. Vambora. É isso aí. Eu peguei o... O Bulletproof. Nem vi. Nem tinha visto. Nem lembrava, na verdade, né. Ah, o Bulletproof. A gente pega ele aonde, hein. Ah, a gente pega na... É na Boutique Marguerite? Não. Não é, não. É naquela... Naquela loja que a gente encontra o primeiro closer. Só que no mundo... No outro mundo. Beleza. Vou ter que andar devagar aqui. Ô, caramba, gente. Não cai, mano. Se eu estivesse jogando no hard. Ou se eu estivesse, tipo, indo muito rápido. Tinha caído. Calma, Heather. Calma. Eu tô apertando o botão, gente. Por aí. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Isso. Foi. E agora é o primeiro boss do jogo, né. Que é um bosta, na verdade. Porque aqui, mano. Eu nunca supero o fato de ser uma minhoca tão gigante. Ser um bicho tão grande. Morrer com tão pouquinho tiro. Cara, a gente mata ele com menos de 20 balas. Sabe? Eu vou até contar aqui agora. Porque eu nunca contei quantas balas exatamente eu uso pra matar. Eu sempre dou 4, 4, 4, 4, né. Então, vamos lá. Certo. 1, 2, 3, 4, vai. No PC eu não preciso dar o quarto tiro. É bizarro. Na versão PC eu só preciso 3 e ele já fica assim. Mas tudo bem. Demos 4. Certamente. São múltiplos de 4. Porque é o que é necessário pra ele voltar. 1, 2, 3, 4. Mas, aparentemente, o quarto tiro, ele não faz ele... Ele não reage ao tiro. Ele, tipo, sangra, mas ele não fica tipo... Não, tô ligado. Enfim, já demos 8 agora. Cadê o Tome? Cadê? Só fica nesse lado, hein. Tá bom. 1, 2, 3, 4. Demos 12 tiros até então. Não sei se ele morre agora ou o que, né. Mas tudo bem. Então, foi 15 tiros. Realmente. Menos de 20 tiros, né. E é tanto drama, né. Pra esse bicho morrer. E, sinceramente, cara. Como é que um bicho tão grande morre com tão pouquinha bala, gente. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Não entendo. Não entendo. E a qualidade do vídeo tá ficando bem legal. Eu tô curtindo essa nova placa de captura. Pra quem não sabe, eu tava usando antes a Easy Cap. Ela... Eu não quero dizer que eu... Eita, quase que eu derrubo tudo aqui. Enfim. Isso não significa que eu vou parar de usar ela, né. Até porque, quando eu tiver que gravar alguma coisa no Playstation 2. Seria obrigado a usar a Easy Cap. Enquanto isso... Não, na verdade. Enquanto eu não compro aquela plaquinha chamada... PS2 to HDMI, né. Que é a PS2 para HDMI. Só que ela é muito cara, gente. Eu achei ela extremamente cara. E muitas pessoas eu vi reclamando que ela não funciona... Tipo, reclamando dela não funcionar. Então, eu tenho que procurar em algum lugar que tenha uma ótima referência para eu comprar. Na marca certa, modelo certo, com a loja certa, né. Apesar de gostar de comprar na Shopee, eu não vou ter muita paciência para ficar esperando cerca de duas, três semanas para receber o item, né. Então, não, né. É como, por exemplo, vocês podem ver essa placa de captura que comprei. Eu, tipo, comprei ela sábado. Mas os caras só postaram ontem porque, né, dia útil. Daí, eu recebi hoje. Sabe, tipo, foi de ontem para hoje. A gente se entendeu porque foi tão rápido porque veio do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Então, né, é muito fácil. Certo, né. Agora estamos aqui no metrô. E, assim, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas, na verdade, não exatamente por aqui. Eu vou esperar eu encontrar o save aqui que eu sempre me perco. Eu sei sair daqui, mas eu não sei encontrar o save. Caraca, parece ser a melhor Elizabeth McLean. Enfim. Vamos lá. Vou procurar o save aqui. Porque eu me situo muito bem. Só que eu nunca lembro de ficar o save. Vamos embora. Vamos embora. Existe, raise those tweets. E é isso. É muito bom, Luan. Muito bom, muito bom, muito bom. Caminho errado. Essa porra. Enfim. Até desencarro de consciência, vai. Tá. Melhor do que eu ir sem saber o que podia acontecer ali. Vou pro outro lado. Vou pro outro lado. Ah, tá. É aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Tô no lado certo. Tô indo pro lugar correto. Tô indo pro lugar certo. Certo. Vai ficando escuro, né? Tá ficando escuro. E o que a Header faz? Vai pro escuro, caralho. Isso aí. Vou passar aqui a catraquinha. Que nem tem catraca aqui. Pegar um mapa logo pra deixar salvo. Porque o mapa tá aqui no lado. Aqui, ó. Aqui. E aí, carinha. Certo. Não, realmente. É um cenário que não é muito complexo. Dá pra se perder? Não dá pra se perder, na verdade. Dá pra você ficar tipo... Caralho, tem que ir em um monte de lugar, né? Mas é isso. Sei lá. Pra onde eu tenho que ir agora? Ah, foda-se. Vamos por aqui, meu. Dá tudo no mesmo lugar? Não. Pelo menos aqui. Dá pra ir pra vários lugares. Desse aqui. Eita, porra. Acho que não é pra cá, não, hein? Ai, ai. Vamos olhar pro outro lado. Vamos ver o outro ali. Que tem mais um ali, né? E... Não é pra cá. Não é pra cá. Talvez seja... Não é aqui também. Ah, meu Deus. Cadê? Cadê o save? Cadê o save, gente? Não, acho que não é pra cá, não. Acho que é pro outro lado. Acho que é pra tomar no teu corpo, telefone. Porra. Enfim, vambora. Ok. Aí, achei, achei. Então é isso, gente. Esse vídeo tá acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Like, favorito, se inscreva no canal que vocês ainda não conheçam, ok? Muito obrigado a você que assistiu até agora. Se quiser, comenta aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.